Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, o Arifado BB22, de Esrovenia, reflete sobre beijo em brother, vou proteger ele mais do que o normal. Esrovenia, Bárbara, Maísa e Bruna conversam no quarto sobre a festa, o assunto são os beijos trocados entre Esrovenia e Lucas. E a modelo pensa, sou uma pessoa que vou honrar minhas atitudes, mas eu não queria ficar com ninguém por isso, porque eu me conheço, vou querer proteger ele mais do que o normal, agora, é isso, não é bom, não, ficar aqui três meses, Bárbara então dispara. E aí, pessoal, que vocês acharam ainda a conversa aí, Devas, hein, deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, não é toda vez que eu postar vídeos novos que vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí